Bem-vindos a Encantos! Hoje no Receita Express nós teremos uma salada no palito. Essa receita super fácil e rápida é para aqueles dias que você quer convidar alguns amigos para vir à casa, alguns familiares e você quer pôr uma entradinha. Ou até mesmo, por que não, para fazer para a sua própria família, para o seu esposo e fazer uma salada diferente. Essa salada que eu estou fazendo é uma caprese, que só vai tomate, umas bolinhas de mussarela e também manjericão. Mas o lance mesmo é você ser criativo. Você não precisa fazer somente a caprese, você pode misturar várias coisas. Vários verdes, legumes, frutas, verduras, o que você quiser. O importante é você deixar a sua mente voar e fazer pratos lindos e coloridos. E para você não dizer que eu estou mentindo, eu te mostro outra saladinha no palito também, só que com outros ingredientes. E para você não dizer que eu estou mentindo. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de dar um like para poder me ajudar a familiarizar. E também se inscreve no canal, que assim você recebe a receita antes de todo mundo. Olha que prato mais bonito, mais colorido. Então vou ficar te esperando aqui no canal, numa próxima receita. Isso sim, que ela seja expressa. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.